Fala, meus queridos! Tamo aqui, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um desafio, cara Quem perder no 21 Vai tomar um gole de pimenta, velho É isso aí Já sabe, né, Maria? Dê o like Explica pra ele como é que funciona Explica pra ele como é que funciona Tá, olha o seguinte A pessoa vai dar as cartas Quando chegar mais próximo possível de 21 Quem chegar ganha Beleza? Se não entendeu É isso aí Vamos lá então Vamos lá Você vai começar a dar as cartas agora É, vou lá Toma Aí vai 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 A Maria vai me comer A Maria vai começar das minhas cartas Jão Ó Jão foi um de 10 10 Vai Mais Parei, 19 Parei de 19 Ou seja Eu estou no 19 E é isso aí Vai Vai Maria, sua vez Eu Estou com 19 3 3 Beleza Lembrando Ele pode valer 1, pode valer 10 É, é O Wise pode valer 1, pode valer 10 3 7 e 9 9 19 E aí? Aí se quiser parar eu vou continuar Mas aí se continuar vai dar ruim Parei, parei É Erro Nossa, desculpa Maria, foi de você 10 10 Vamos lá, vamos lá 16 E É 18 É 18, meu filho Tirei por já 10 10 Ué 18 Marisa Se tem que ter Ladrão Você parou? Tá, estou com 18 18 Eu 8 Não 6 6 6 3 9 Beleza Dá um 2 9, 10 Dá um 2 9, 10, 11 11 É 11 11 11 20 Ganhei Não Tem coisa errada Ai Você tá achutando Tá, vamos lá então Vem, vem, vem Vai 1 2 3 Aí vai Ó Isso não coloca Tá, se você quer colocar então coloca Vai, coloca aqui Vai Tá bom Tá bom Maria Tá bom Tá aqui ó Ó Não dá tempo pra ver mas tá cheio de pimenta velho Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho É assim Olha, vocês viram ver a vermelhidão Ó Parece na câmera, direito Ó Assim cuspiu É Nossa senhora Que noio É Tá, vamos lá Tirar pro jão 10 10 15 15 É 15 15 15 15 Mais 1 21 Agora não deu certo Se você tirar 21 Agora eu já sei quem que vai tomar 7 7 Oito. Ou seja, você tá com quinze. Você vai? Se você tirar um seis, você consegue. Vem assim. Se lascou. Eu vou pegar, vou colocar. Não, não tem dessa não. Vou colocar aqui. E tá bom. Pimentinha colocada, velho. Tá aqui, ó. Tá vermelho. Tá aqui. Vai. Nossa, vai. Não, não quero não. Vai. Vai ver. Quero não. Vai Okay. Tá bom. För segunda. Vem aqui tá aí. Vem cá. Tchau, tchau.